Olá, chocolatinhos e chocolatinhas! Sim, esse é o novo apelido de vocês. Não gostou? Faz B.O. Bom, gente, hoje eu tô aqui pra falar as novidades de 2021. Coisas que vão mudar aqui no canal a partir do ano novo. Bom, eu tô achando que a iluminação tá um pouquinho ruim, então eu vou acender as luzes. Peraí, já volto. Uuuuh, voltei! Espero que tenha melhorado um pouco. Pelo menos no monitor melhorou um pouquinho. Bom, coisas que vão mudar em 2021 neste canal. São poucas coisas, eu não quero mudar muita coisa nesse canal. Tá dando tão certo no conteúdo que eu tô postando, então eu não quero mudar muita coisa. Mas só pra dar uma diferenciada, assim, ano novo e tal. Depois, se eu quiser não fazer mais... Eu tenho um aviso pra dar sobre a produção, a equipe de produção e edição do canal. Os meus amigos, amigas que me ajudam muito na edição desses vídeos que vocês gostam. Que saem aqui no canal diariamente. Eu tenho um aviso um pouquinho delicado pra dar. Bom, vamos começar. O que que eu vou mudar? Antes, o que vocês queriam. Quando eu comecei a postar dois vídeos por dia, não durou nem três dias. Postei um de volta. E só sai vídeo de noite quando é vídeo extra. É novidade, aviso, etc. Só que agora vai voltar a ter dois vídeos por dia. De uma vez por todas. Deu? Podem comemorar. Eu vou voltar a ter dois vídeos por dia. A partir do ano novo. 31 de dezembro. A partir da meia-noite de 31 de dezembro. Começam a ser dois vídeos no canal. Eu gravo três vídeos por dia, mais ou menos. Então, eu acho que tá uma boa. Eu tinha deixado de fazer dois vídeos, porque é preguiça. Mais vídeos pra postar. Menos tempo. E etc. Eu não me lembro quando eu tinha... Eu acho que eu não tinha produção ainda. Não, eu tinha produção. Eu acho que tinha o jogo do Face. Eu não faço a bíblia ideia, meu amigo. Lembrando, galera. Falando em jogo do Face. Não percam. Nesta segunda-feira. Hoje é domingo. E é amanhã. Amanhã. O time aqui é o mais tradicional. Se você tá vendo o vídeo no dia que ele tá sendo postado. Que no caso é domingo. O vídeo sai amanhã. Segunda-feira. Que é o último episódio da primeira temporada do jogo do Face. Então, amanhã. Segunda-feira. Se já é terça, quarta aí. Pra você não tá assistindo dias depois que esse vídeo foi postado. Vai no canal que já está. Então, segunda-feira. Amanhã. Último episódio. Temporado do Face. Eu não posso dizer se eu fui pego. Ou se eu consegui tirar a máscara do Face. Eu só posso dizer que foi polêmico o último episódio. Então, sai amanhã, gente. Já se prepare. Marque na tua agenda. E após segunda-feira. Depois da manhã. Terça-feira. O último episódio da segunda temporada do jogo do terror. Sério. O jogo do terror é o mais polêmico do que o Face. Mais emocionante. Porque eu ataquei. O único espalho que eu posso dizer é que o último episódio do jogo do terror. Eu ataquei. Eu ataquei com força e fé. Eu ataquei. Será que eu venci? Ou será que eles me capturaram? Não sei. Vamos ver. O jogo do Face. Eu tô enrolando um pouco pra esse vídeo ser um pouquinho mais longo. Porque é pouquinha coisa que eu vou mudar. O jogo do Face. O spoiler é... Não, vamos começar com o jogo do terror. Foi o primeiro jogo. Eu ataquei eles. Eles, eles. Meu Deus. Eu falei em eles. Na verdade, eu falei dois. Se eu falei em eles, é porque é mais de um. Não tá só o zap. Não tá. Tem mais. Tem mais gente. O estupe... O estupefado. Cara, o estupefado não era a cabeça. Era a tese, meu filho. Ô, burro. É. Como é que é a cotuvia? Eu cortei o cabelo. Agora não sou a cotuvia cantante. Agora sou só uma cotuvia, né? Camiseta ou sequestrador disponível na nossa lojinha. Aqui no link da descrição. Compre. E no jogo do Face... O que que eu posso dizer? Não tem spoiler. Ai meu Deus. Não tem spoiler. Não tem spoiler. O Face me enganou. Pelo menos eu acho que a intenção dele não foi me enganar. Eu digo pra vocês, eu acho que a intenção dele não foi me enganar. Eu fui enganado. Sem querer. Porque ele foi me dar um negócio. Ele tava parado e ele foi me dar um negócio que eu tava querendo muito. Só que eu acho que a intenção dele não era me dar. Não era me fazer de otário. Eu mesma me fiz de otário. Achando que ele ia me dar. Ai, não percam. É amanhã, segunda-feira, último episódio da temporada do jogo do Face. E terça-feira, depois da manhã, Nesse domingo, Último episódio da segunda temporada do jogo do terror. Tá emocionantíssimo. Bom, então vamos voltar ao assunto. Dois vídeos por dia. Então vai ter mais saga Minecraft. Vai ter mais jogo do Face. Vai ter mais jogo do terror. De acordo com a produção, vai mandando. Meu Deus, parece um sapo. Vou focar mais em jogos. Vou fazer mais João Pedro Saliba Joga. João Pedro Saliba Joga é um quadro que eu tô fazendo, mas não é assim, diário, assim. Mas eu vou focar mais em jogos e vai ter mais João Pedro Saliba Joga. Isso porque um fã me pediu lá no meu Instagram. Então vou focar mais em jogos. Vou focar em fazer mais gameplays no João Pedro Saliba Joga. Quero colocar mais produtos na loja. Quero colocar mais produtos na loja. Muita gente me pergunta. Eu falo loja e loja. Por quê? Porque se a gente disser até loja, porque é a minha loja. Mas a minha loja tá dentro de um site, que é o site da loja. Loja, loja. Por que esse termo da loja tem um formato diferente? Porque é L, O, L, J, A. Loja. É tipo Loja, só que com J, A no final. É loja. Todas as lojas de digital influencers e youtubers ficam dentro do site da loja. Rafa Luiz, Felipe Neto, Lucas Neto. Lucas Neto, não sei se faz parte da loja. Eu sinceramente não sei. Felipe Neto, Rafa Luiz. E alguns outros youtubers, eu acho. Não sei muito bem. Mas eles dois, sim, eu posso confirmar que fazem parte da loja. Ah, e eu também. Eu, Felipe Neto e Rafa Luiz fazem parte da loja desses três aqui fazem parte do site da loja. Porque se não, pode criar só um site pra ter a loja privada mesmo. Bom, então. Quero criar mais produtos. Eu não sei se eu quero fazer mais livrões. Eu não sei se eu quero fazer um livro infantil. Mas eu acho que vai ser mais camiseta mesmo. Porque eu tô gostando de fazer estampo com camiseta. Dá um trabalho do inferno, mas eu tô gostando. Essa sequestradora aqui não fui eu que fiz. Só pra vocês terem noção. Eu atuei num filme que o filme tá disponível aqui no meu canal O Sequestrador. Era uma série, depois era um filme. Eu atuei como O Sequestrador. Eu fui sequestrador nessa série. E O Sequestrador, no caso eu, que foi o ator desse filme, usei essa camiseta. E como muita gente gostou desse filme, eu decidi disponibilizar a camiseta que eu atuei no filme O Sequestrador. Não é a que eu atuei, tá? A que eu atuei tá aqui, ó. Isso que as pessoas já compraram tá lá na casa delas. São as cópias. Mas é a camiseta do Sequestrador. Camiseta infantil eu já fiz. Camiseta infantil eu já fiz. Que é a do Patrulha Canina. Com eu aqui. Com eu, porra. A camiseta CMA, que é todas as idades, junto com o Sequestrador. Ah, é! Tem que relatar isso também. Camiseta infantil já mostra que é infantil, Patrulha Canina, etc. Só tem tamanho infantil há menos de sete anos. Tá? Menos de sete anos de idade tem todos os tamanhos. Camiseta, o Sequestrador, que é essa que eu tô usando, é a camiseta CMA, que é a de carros antigos. Tem todos os tamanhos também. Pra adulto, pra adolescente, pra adolescente, pra criança, pra bebê. Não, pra bebê não tem. Mas tem pra todas as idades. Junto com a do Sequestrador. Todos os tamanhos. O Livrão, A Sentida da Vida, foi uma experiência bem legal de ter feito. Assim, eu gostei muito de ter feito o Livrão. Tem atividades que as crianças podem aprender brincando, né? Dá pra se divertir fazendo essas tarefas. Pois é. Dá pra se divertir. Eles fazem as tarefas, eles estudam, eles acertam, eles têm uma disciplina de estudo, se divertindo, eles fazem se divertindo, rindo, brincando. E passa um tempo e dá pra sair mais do celular um pouco, né? Crianças de hoje em dia, quem sou eu pra falar também? Tão muito no celular, pô. E eu, eu, vivo no celular, mas agora se eu vou me ferrar, o problema é meu. Agora eu não quero que vocês se ferrem. Então, galera, não fiquem muito tempo no celular, comprem o meu Livrão, A Sentida da Vida, com o João Pedro Saliba. Aqui no link da descrição tá o site da loja. Entrei na minha loja pra vocês comprarem. Passar o tempo fazendo as minhas atividades, antes vocês vão aprender brincando e muito mais. Vocês vão passar o tempo, vocês vão começar a brincar e fazer as tarefinhas a uma hora da tarde. Vocês vão terminar às três e meia. Vocês veram quanto tempo vai passar voando. Aí depois você pode brincar, lanchar, mexer um pouquinho no celular, assistir vídeos, etc. Mas sai um pouquinho, vamos estudar, vamos brincar um pouco no ar do livro, etc. Então, eu quero fazer mais live surpresa, eu não quero fazer muita live avisando, porque eu quero testar os fãs de verdade. Quero testar os fãs de verdade. Por que que live surpresa testa os fãs? Porque aí eu não aviso. Ele tá lá no YouTube e não tem razo ele começar a live, vou assistir. Pra quem tá atento no canal pra ver se eu não vou começar uma live do nada. Isso que foi de verdade. Quando eu comecei uma live do nada, é pra testar os fãs. Pra ver quantas pessoas vão entrar na hora. É pra quem tá sempre atento lá no canal. Só que a webcam ela tá com um problema. Como vocês viram na live com 130 inscritos aqui do canal, vocês podem ver que foi live dividida. Foi uma live, duas lives por conta desse problema. Foi basicamente. Eu atrasei muito a live. Tipo que eu ainda tive que adiantar. Atrasar. Porque era pra ser seis horas. Teve que ser às nove horas por conta desse problema. Tá demorando muito. Eu me atrasei muito pra começar essa live. E a conexão da live, a conexão da webcam que faz parte da conexão da live no YouTube, ela tá muito ruim. A conexão caiu. Por isso que é duas lives. Que a primeira é live com comemoração 130 inscritos e a live caiu, mas estamos de volta. Foi em duas. Por conta desse problema, não sei se a empresa da webcam, suporte do YouTube, melhor dizendo, vão conseguir resolver isso a tempo. Por isso, eu quero fazer mais lives surpresas no Instagram. Também é mais tradicional voltar a sair da época que eu não conseguia fazer live no YouTube também. Era bem divertido fazer live no Instagram. Às vezes até mais divertido do que no YouTube. Entra mais gente. avisa mais. No YouTube é difícil pra avisar. Entra mais gente e mais na hora. Não vai fazer coisa que lá no YouTube não dá pra fazer, sabe? Então, por conta desse problema, eu vou fazer mais lives surpresas. Eu posso avisar também, sem nenhum problema, mas eu quero fazer bastante lives surpresas. se a webcam arrumar, fazer no Insta e no YouTube. Mas, por conta disso, vai ser mais no Instagram. Então, sempre fica de olho agora no meu Instagram se eu não tô ao vivo lá mais pra tardezinha. Tá? Então, o que mais que eu vou fazer nesse ano novo? Tá, eu já posso falar a novidade da produção? Posso? Tá. Obrigada. A produção não está mais trabalhando nesse canal. Pronto, falei. Mas aí você se pergunta, tudo bem, tô cagando pra edição do canal. Mas agora são eles que preparam o jogo do terror, o jogo do fez, como é que fica essa coisa? Calma. Calma. Tudo tem que ser o lado bom, tudo tem que ser o lado ruim. O lado ruim é que a produção não vai trabalhar mais nesse canal. Vai ser o lado bom, porque o jogo do fez, o jogo do terror, não vai acabar. Por quê? Aí a equipe de produção e edição do canal, a Maria Eduarda, gente, Maria Eduarda, o Pedro, que foi desmascarado, o misto, Pedro, Maria Eduarda, Pedro, Miguel, Valentina, etc. Eles não vão mais trabalhar nesse canal. Eu estou... A responsabilidade da edição desse canal, João Pedro Saliba, está em minhas responsabilidades agora. Porque eu conversei no grupo da produção pra... Porque eu queria que eles se responsabilidarem, que eu queria a responsabilidade deles nas edições de outras empresas de YouTube envolvidas ao meu nome. E é isso que foi. Porque eu queria deixar a edição dos meus vídeos diários desse canal em minha mão, em minhas responsabilidades. Mas vocês vão conseguir trabalhar e editar. Continuando o jogo do terror, continuando o jogo do fez. Basicamente é isso que eu acabei de falar. Agora a equipe de produção e edição está trabalhando em outras empresas do YouTube envolvidas ao meu nome. Eu ainda sou o chefe deles, eles ainda trabalham pra mim, eu ainda pago eles. Mas não é nesse canal que eles vão trabalhar e editar os vídeos. Porque eu tenho outros canais. Que é o JP Saliba e é o canal exclusivo. Que mudou de nome de repente. Porque eu decidi mudar o nome. Antes era vídeo exclusivo, João Pedro Saliba, o nome é muito longo. Então eu decidi mudar pro nome que eu mais uso. Que é canal exclusivo. Tem um canal criativo? Tem. Tem um canal exclusivo agora também. Então, torne-se um membro inscrito lá do canal. Canal exclusivo, beleza? Vai sair conteúdos exclusivos só pros inscritos membros de lá, beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Então é isso. Eu, eu sou criadora de conteúdo de três canais. Esse, JP Saliba e, caso você não conheça o JP Saliba, que linda, descrição vai lá ver. Vai lá conferir, que tá muito legal. JP Saliba, vídeo exclusivo do João Pedro Saliba e esse daqui. A equipe de producentes vai trabalhar mais do que ela trabalhava aqui. Vai ganhar mais salário do que ela ganhava aqui. Então, por isso que tem, sempre tem um lado bom. Sempre se pense pelo lado bom. Por quê? Aqui ela só trabalhava em um canal. Então o salário dela era um bom salário, só que não era tanto como vai ser agora. Eles trabalhando em dois canais, fazendo um trabalho melhor ainda e ganhando um salário melhor ainda. Então, a equipe de produção e edição do canal está na edição dos vídeos do canal JP Saliba aqui no link da descrição e o canal exclusivo aqui no link da descrição também e na linha da descrição também nossa lojinha caso você queira comprar a estampa de camiseta. Ok? Então é isso. Então, a edição dos vídeos desse canal João Pedro Saliba está em minhas responsabilidades agora. Estou muito feliz. Eu conversei com eles, eu queria editar os meus próprios vídeos. Eles podiam ficar numa responsabilidade melhor de edição e produção para o canal JP Saliba e para o canal exclusivo. Então está na mão de vocês, aí vocês vão ter um melhor ainda de salário porque vocês vão trabalhar em canal em mais canais ainda. Aqui vocês não estão bons como vocês vão ganhar agora porque vocês vão trabalhar em dois antes de vocês trabalhavam em um. Por isso que eu disse antes. Então, agora a edição do canal JP Saliba e canal exclusivo não sou eu que edito. É a equipe de produção a edição do canal. E a edição e produção deste canal aqui João Pedro Saliba João Pedro Saliba está em minhas responsabilidades em minhas não em minhas mãos. Se eu não editar se eu não produzir não tem produção caraca não foi intencional e não tem edição. Então, está aí a nova novidade. Agora, a última a última para encerrar o vídeo. Ah, gente quem não viu meu cabelinho novo? Eu revelei tudo com mais detalhes no vídeo que está aqui no link da descrição quando eu revelei de verdade. Tirei o boné aqui no link da descrição, beleza? Então, é isso. Agora, está na hora de eu falar o que eu vou mudar. Só que isso eu não estou confirmando porque vai ocupar muito espaço no meu celular. Eu estou, eu vou, a partir do ano novo eu vou pensar, eu vou pensar em trazer de volta a saga Free Fire. Ai, gente, 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 a saga Free Fire vai voltar. Então, eu sei, vou pensar. Ai, meu Deus. Meu Deus. Porque ocupa muito espaço. Eu estava pensando em fazer uma saga de PUBG, mas não, vou voltar com Free Fire porque é o mais tradicional desse canal. Então, é sério, a saga Free Fire foi antes de começar a primeira saga Minecraft. A gente já está na saga Minecraft quatro. Quatro. Olha quanto tempo que essa série existe. Quanto tempo? Faz muitos mesmo, faz muito tempo. Sério, caso tu não tenha ouvido direito, a saga Minecraft, a saga, a saga de Free Fire começou antes da saga Minecraft um, um, e antes. A gente já está na saga Minecraft quatro. Só para vocês terem noção, quanto tempo, quanto tempo. Então, a gente vai voltar às raízes dos games nesse canal focando no Free Fire. Gente, eu estou muito feliz. Eu acho que com certeza a série vai voltar porque vocês me pedem. Vocês me pedem. Então, a série de Free Fire com certeza vai voltar. Então, galera, os links que estão aqui na descrição é a loja, da loja, o canal exclusivo, o canal JP Saliba. Pera, quatro? não sei. Depois eu reassisto o vídeo e coloco no link da descrição, mas não o branco. Então, galera, um beijo para vocês e falou. vou até tocar um violão aqui para vocês. desculpa. Desculpa. É que eu quase nunca peguei um violão na vida. Está parecendo o Chaves. O episódio do Chaves que ele pega o violão e começa a tocar assim. 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 Vamos lá. Vamos começar. Eu não sei tocar violão Nunca sei tocar violão Desculpa pela vergonha alheia Um dia vou aprender Se inscreve nesse... Ah, tá me dando uma coisa já. Fala, galera. Um beijão e até o vídeo de amanhã.